Fala comigo, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui na Praia Grande, Arraial do Cabo, porque vai ter um evento muito maneiro e super tradicional daqui da cidade, que é o Festival da Lula. Olha só a estrutura que tá montada atrás de mim, que maravilhoso! São várias barraquinhas, tá? Restaurantes, que oferecem pratos especiais feitos de lula, que é pescado aqui, ó, na Praia Grande, de noite. Os pescadores vão à noite, né, com lanterna, atraem as lulas. Pra quem não sabe o que é lula, gente, tem gente que confunde com o povo, né? Lula é o que tá aí, ó, na tela agora pra vocês. Esse bichinho aí, ó, que é uma delícia! Eu amo! É muito bom! E aí eu vou mostrar pra vocês, porque hoje é o primeiro dia. Hoje, 6 de abril, quinta-feira, é o primeiro dia do festival. E tá bonito, viu? Tá legal, vou mostrar pra vocês. Olha, e não é só comida boa que tem, não, tá? É música boa também. Aqui vai ter show. Lá na frente, ó, vou dar um zoom. Vai ter show também. E eu vou ali na frente encontrar com a minha amiga Carol, Caroline, do Desbrafano Arraial, e ela vai mostrar comigo, junto comigo, um prato especial aqui da cidade. E olha, quinta-feira, a praia já tá cheia, hein? Por do sol, ó, rolando. Ali tá com onda. Pra caramba, ó. Pra cada show de bola. E diz que tá quente a água, hein? Vocês acreditam? Quem acredita? Eu vou indicar um restaurante que tá com um prato maravilhoso, com uma gíria daqui da cidade que chama, ó, Porrona Lula. E aí eu vou mostrar pra vocês esse prato. Tô super ansiosa. Vou mostrar pra vocês onde fica esse restaurante, né? Que é o Mangará. Aqui, ó, tá a estátua da Flávia Alessandra. Olha que visual, né? Não, mais um zoom. Olha esse visual. Aí, aqui, ó, é o Mangará. Olha quem tá ali sentadinha me esperando, coitada, abandonada, carozinha. E a gente vai provar esse prato aqui, ó. Festival da Lula. Estrogonofe, risoto, lula, lurejo, escondidinho, vinagrete e lula ao shoyu. Gente, assim, eu não comprei. Morrei na Lula. É isso aí, ó. Seis deliciosas porções. Vamos lá. Olha ela aí, ó. Carol do Desbravando Arraial. Vamos comer o Porrona Lula hoje? O que significa Porrona Lula? Vou perguntar, Carol. Carol é cabista. Porrona Lula é quando a pessoa se dá bem. Tipo, tem a frase do Porrona Lula. Realmente a pessoa pegou muita lula, mas a gente aqui em Arraial usa, tipo, porrona Lula. Arrasou, né? É tipo, arrasou, Carol. A gente vai falar Porrona Lula, hein, Carol? O vocabulário cabisteis é Porrona Lula. É isso aí. E aqui no Mangará, gente, é um ótimo lugar pra você curtir o fim de tarde. Aqui também serve almoço, mas olha o fim de tarde que gostoso. Tem até uma musiquinha ali, mas geralmente sábado tem uma musiquinha aqui, tá? Ai, que vibe gostosa. Muito bom, né? A galera voltando da praia, a gente que já tá voltando pra curtir a noite aqui na Praia Grande. Muito bom. Olha o drink maravilhoso que chegou pra gente. Qual que você pediu, Carol? Eu como boa cabistinha aqui, só vou pedir o drink cabistinha. Cabistinha e o meu, ela falou também que tem o Acheza aqui. Tem o Acheza. Que é uma outra gíria aqui da cidade. Tu que quis? A gente achou que era algo tailandês. A gente achou que era tipo um nome tailandês. Um nome tailandês, tipo, tu que quis? Aí ele falou rápido que quis. Eu falei, ah, que nome engraçado, né? Tu que quis? Aí eu falei, não, é uma frase então, né? Tu que quis. No caso, eu que quis. No caso, eu que quis. Entendeu? Ela tá mais pra lá do que pra cá. Eu tô com muita dor, gente, de tomar esse drink, porque ele tá muito lindo. Mas a gente vai abrir aqui. Ah, você vai tirar foto primeiro, Carol? Vamos, né? Blogueira boa, ela come a comida fria. Ela come o drink, quando ele já derreteu, já não tem nem mais forma. Só depois que a gente aproveita. É verdade. É verdade. Primeiro trabalho, viu, gente? Depois aproveita. Eu queria falar que aqui no Mangará tem o cardápio assim, ó. É em QR Code, que é bem legal também. Gente, chegou o porro na lula. E a lula... Acho que tem dois tipos de lula aqui, né? Ou não? Bom, temos aqui o nosso prato, o porreio na lula. O porreio na lula aqui vem de uma expressão cabista, uma expressão da nossa cidade. Eu, como cabista, tenho essa expressão no meu dia a dia. Sempre quando eu acho 50 reais na rua, é o porreio na lula, né? Tipo, eu falo, ih, galo, porreio na lula. Me dei bem. Me dei bem, isso aí, me dei bem. Nada melhor do que nomear esse prato porreio na lula com diversas opções de lula e colocar a nossa expressão, porreio na lula. Nossa lula dorê, que é a nossa lula mais famosa, assim, dos pratos entre lula. A lula dorê é a preferida do cabista. Temos o nosso estrogonofe de lula também, que é maravilhoso. É algo especial também pra mim. Temos aqui também o nosso vinagrete de lula, que também é sensacional. Vinagrete bem... Mas veio com polvo também aí, né? Não, não, é a cabeça da lula. É a lula? É, é a cabeça da lula. Não, isso aqui, ó, esses tentáculos? Isso, isso, isso. Gente, jurava que era um polvinho aí, ó. Ah, os tentáculos dela, né? Ah, que maneiro. E é bem saboroso, é tão saboroso quanto... Achei que o tentáculo dela fosse lisinho, não tivesse essas coisinhas assim, que legal. Ele é tão saboroso quanto o corpo da lula. Entendi. Vou ser bem sincero pra você, eu costumo, sempre quando eu limpo a lula, eu costumo pegar a parte da cabeça da lula e reservar pra mim fazer um arroz de lula. Até a tinta dela vocês fazem molho, né? A gente tenta também, a gente consegue fazer um arroz negro, conseguimos fazer a massa negra também com a tinta da lula. É, bom, aqui o nosso escondidinho de lula, não dá pra ver a lula porque ela tá escondida. Aqui é o tuíle, né? Um tuíle de parmesão. O corpo da lula também eu salteei, deixei ele bem grelhadinho na manteiga também. Aqui eu coloquei uns brotinhos de manjericão, são comestíveis, que é muito bom, dá um sabor muito interessante junto com a pimenta biquinho. E pra finalizar, a nossa lula ao shoyu. A lula ao shoyu, o shoyu feito junto com a mistura de manteiga, a lulinha bem salteada também na gordura do azeite. Finalizando, a gente salteou umas cebolas roxas e colocamos por cima pra dar um up-num dentro da nossa lula ao shoyu. E aqui pra finalizar, umas batatinhas canoa pra você tá comendo junto com o estrogonofe ou com risoto, vai dar preferência do cliente, no sabor, no paladar. E esse aqui é o nosso porrei na lula. Porrei na lula. E eu tô falando o tempo todo porrou na lula, mas é a mesma coisa também, né? É, mas é muito bom. É só a conjugação que muda. Ele porrou, eu porrei, é isso aí. Isso, ele vai falar. Porrei na lula. Porrei na lula, é isso aí. E ele porrou na lula, não é? Porrei na lula, é isso aí. Valeu. Olha, vou ver se você porrou na lula mesmo, viu? Vou experimentar. Gente, eu queria falar com vocês sobre o sabor, porque eu sei que quem não mora na região de mar, geralmente não vai entender, porque é a minha situação, né? Eu não morava aqui em Arraial. E aí, a primeira vez que eu fui na maricultura, eu senti, o cara não temperou nada o mexilhãozinho. Com a própria água do mar ali, fica aquele salzinho, né Yuri? A gente sente, a gente sabe. Salzinho especial da nossa praia, do nosso mar. E eu tô comendo a lula d'oreia ainda, eu não fui pras outras, porque ele recomendou começar pela lula d'oreia. Aí, Carol, vou deixar a última pra você. Pode pegar. Já tô chegando na praia, filho. Ela já tá aqui. Aí, a de estagonal, tá bom? Eu sou rápida. Que bom. Caramba, né? Eu não provei não, mas deve tá bom mesmo, que a cara tá boa. Sim. E aí, ele tava falando que ele pescou hoje, né? Foi pescada hoje, limpou e colocou aqui. Então, dá pra sentir aquele salzinho do mar, que é maravilhoso. Faz toda a diferença, fica muito saboroso. Não conheço ninguém do barco. Entre papos de você é filho de quem, você é sobrinho de quem. Carraial pequenininho, todo mundo se conhece assim, ó. Cara, escondidinho também, tá? Cara, agora ele vai tirar o escondidinho aqui, ó, de lula. Nós vamos ver a lula por baixo, né? Ela não tá tão escondida, não. Fica tão vendo que ela não tá escondida, não. Não tá pequenininha. Olha ela aí, ó. Olha ela aí. Escondidinho, escondidinho, faz junto, que ele não bota lá no fundo, não. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui, né? Ela tá tapada, não tá escondida, não. Vamos lá, cabe encheu na colherada. Pô, eu vou comer essa colherada aqui. Ele não tá aguentando. Tá bom? Esquece, né? Esquece. E aí, Leandro, olha. Porraram na lula, hein? Porraram na lula, hein? Porraram na lula. Cara, que delícia. E essa ideia de fazer seis poçõezinhas, cara, é muito maneiro, né? Pois é, a ideia é de Adriano e Uri tiveram que botar a imaginação aí pra fluir. E deu certo. E fluiu pra caramba. E a galera tá gostando? Eu adorando, graças a Deus, tá sendo sucesso. E vai manter depois o festival? Talvez a gente mantenha assim. Nossa, por favor, mantenha. Pois é, o pessoal tá ilogiando bastante. Talvez, bem provável que a gente mantenha assim. A ideia de fazer seis poções foi de você e do Uri? Foi sim. Cara, teve... Tava falando com o Leandro aqui que teve coisa lá que eu não tinha provado ainda. Escondidinho de lula. Uhum. O estrogonofe. Foram os que eu mais gostei. Escondidinho de lula e o estrogonofe. Todos estavam maravilhosos. Mas esses dois, pra mim, shoyu também muito diferente. Cara, o vinagrete também eu nunca tinha provado. Isso aí. E sustenta bem, né? Pra quantas pessoas? Então, o ideal seria pra duas pessoas. Porque a quantidade de lula, geral, somando todos os tratinhos, é uma quantidade boa pra duas pessoas. E a ideia é justamente essa, Rebeca. É que o festival, quer dizer, o festival, é pra que a gente possa degustar de várias formas aquele fruto, né? A lula, né? Então, assim, a ideia do correr na lula é justamente isso. É você ter a oportunidade de experimentar vários sabores em um só. Tá certo. Eu vou deixar você trabalhando, que é tadinha. Adriana, saiu correndo da cozinha pra me dar uma palavrinha comigo? Pode continuar, gente. Valeu, obrigada. Gente, o movimento do Mangará não para, tá? Tá bombando aqui. Mas, olha, esse aqui é a lula, ó. Correi na lula. Ele é R$149,00 pra duas pessoas. Gente, e olha... Vocês não tem noção o quanto que eu tô saindo satisfeita, tá? Olha, é pra noite toda. Pra quem não come tanto, né? Porque, olha, eu como muito. Eu sempre falo pra vocês, vocês veem, né? Que eu como bastante. E, pra mim, na minha opinião, dá pra três pessoas, tá? Mas vou colocar duas, porque eu lá é pra duas mesmo. Tem gente que come mais do que eu. Depois eu vou ficar com raiva falando, né? Achando que eu falei mentira. Mas, assim, duas pessoas vão comer bem. Bem, porque parece que não enche a lula, gente. Mas a lula, que feio falar, gente, né? Parece que não satisfaz. Vamos ser mais elegante. Parece que não satisfaz. Mas satisfaz, legal. Agora eu vou dar uma passadinha ali no festival. No primeiro dia de festival, pra eu mostrar pra vocês, porque você tá bombando. Gente, eu queria mostrar pra vocês, ó. Aqui é a Praia Grande. Tá vendo as luzinhas lá, ó? São todos os barcos pescando lula. Eles atraem a lula com essa lanterna, que fica ali, ó. Porque dá bom, viu? Ontem não deu bom. Fiquei sabendo que ontem não deu bom. Vamos ver se hoje vai dar bom. Se a galera vai porrar não. E olha o festival aí. Gente, olha. Eita, que não focou. Festival. O festival tá aqui. O restaurante Mangará tá ali, em frente à estátua, como eu mostrei pra vocês. E chegando aqui, a gente já tem esses artesanatos locais maravilhosos. Eu amo artesanato. Olha aí os artesãos. Olha, isso aqui é tudo de jeans. Olha os poucos. Que maravilhosos. Super focos. De todo tamanho. Olha ali. Vamos fazer igual ao ano passado? Vamos ver o que tem de mais diferente aqui? Para comer? Já tá cheio, ó. Já tá diferente, ó. A galera tá no coxinha, no som. Que delícia. Olha, aqui tem pastel de lua e camarão. Deve ser gostoso, hein? Gostei desse nome. A lua de siri que dança. E aí, todo dia vai ter... E hoje é domingo, né? Vai ter show com artistas locais aqui na Play Grande. Já começou. O Binho. Uh! Meu coração. O Binho e Gabriel Fiori. E aí, gostaram de saber sobre esse evento que acontece toda semana sando aqui na cidade? Se você acha que eu porrei na lula com essa dica, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com os amigos e até o próximo vídeo. Beijo! E aí, o Binho e Gabriel Fiori.